E aí minas e minas, beleza? Aqui quem fala é o Andrei Gamer, trazendo mais um vídeo pro canal E bom galera, dessa vez estamos aqui trazendo a primeira série do canal E bom galera, como vocês estão vendo aqui, eu fiz aqui né, o Hellmans aqui E meu primo que fez pra mim né, e se vocês pedirem aí né galera, se vocês colocarem no comentário Se quiserem que eu mostre pra vocês como faz, aí eu vou fazer com o celular do meu primo Que não tá aqui, mas que na verdade é meu, que eu emprestei pra ele pra não fazer vídeo né, e ele já tem Só que o dele não pega Minecraft Então vamos lá galera, pra primeira série aqui do canal, ó Vocês podem tá vendo que eu já criei o mundo aqui, mas eu não fiz nada galera, ó Eu não fiz nada ó, pra vocês verem Eu acho que já saíam as novas versões, 0.2 E eu acabei de chegar um vídeo aqui de 0.16 do Robin Hood, mas que eu não vi ainda galera E depois eu vi Então vamos aqui já matar esse porco, filho da mãe aqui Pra nos dar bastante carne Vem aqui porquinho Vem aqui porquinho Porquinho E galera, meu celular tá bugado Vem aqui porquinho, 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 porquinho Dá pra não ir Olha aí galera, vamos nos matar aqui Para quando eu ficar De noite Eu já Tá com uma cama Galera Meu celular tá meio bugado assim Porque eu não tô direito Segurando ele Por causa que É pra não colocar a mão no alto-falante Com o alto-falante atrás galera E Porque também tá bugando um pouco E galera, hoje como eu tinha prometido pra vocês que é domingo Eu tô gravando aqui 6 horas, né Ixi, esse porco não deu carne Tô gravando aqui 6 horas Na verdade 6 e 40, né Por causa que tipo assim galera Era pra mim ter gravado Guerra de Canhões Mas o celular do meu primo Que era meu Como eu já tinha falado Ele desligou galera E tá carregando agora Mas meu irmão também saiu pra jogar bola Então Ele também não pôde estar presente Olha galera Já estamos Bom aqui no assunto E E o Lucas também Eu acho que ele não Não pôde vir Mas como essas duas pessoas Meu irmão e meu primo não tava aqui Aí Eu já deixei quieto, né Mas talvez galera Eu só vou gravar aqui o vídeo survival Terça-feira Então terça-feira vai ter um vídeo novo de survival, né galera E E E Galera Pra quem não sabe Talvez É só de terça Que eu vou fazer E de Talvez de Domingo Não sei direito Mas eu vou arrumar aí um padrão, né galera Vou arrumar um padrão aí Só que Lembrando Já deixe seu Seu like Se já gostou aqui da série Deixem Se você é novo Se inscreve no canal, né galera Pra Ficar atualizado aqui nos vídeos Que É de terça Quinta E Domingo, né galera Então Bora lá Já deixar seu like Então aqui eu vou fazer uma craft table, né E eu Vou deixar a dificuldade no máximo Já vou deixar pra fazer de pedra mesmo, né Vamos dar uma olhada Essa saída aqui mesmo, galera E aqui vamos catar um carvão Que vai ser bastante necessário Ai, eu sou burro Vou catar aqui um carvão Que vai ser bastante necessário, né E eu já vou fazer Uma Carita de De pedra que vai ser mais necessário E mais bom aqui, né Então vamos lá Vamos quebrando aqui, galera E eu acho que umas conquistas Vai estar sendo liberada aqui, né Galera Por causa que Algumas eu já liberei no outro mundo E outras Eu vou estar Talvez liberando aqui, né Galera Porque como eu já disse Eu Tirei da minha conta Eu abri uma conta real Mas aqui, né Galera E é bem fácil Você não precisa gastar nada Por isso que eu mudei meu nick ali, né Que eu coloquei AndreiGamer34 Que é 34, né Eu ia colocar um 2 Alguma coisa assim Só que Não estava disponível, galera Aí eu coloquei Aquele nick mesmo E depois Pra trocar Você vai estar Precisando baixar Um outro aplicativo E eu ensino pra vocês Aí já vamos fazer aqui Vamos fazer uma fornalha Ih, não vai ter como Fazer uma fornalha, né Galera Vamos ver aqui Vamos cantar mais aqui, né Galera Vamos ver Não tem nada mais pra aqui E galera Nessa série Nós não vamos fazer uma casa Nada, né E vamos ficar andando De um lado pro outro, né Galera Só de Ah, talvez eu faça uma casa Nesse lugar bem bom, né Com bastante árvores Um lugar bem bom E talvez, galera Eu vou tentar fazer aqui Uma beliche, galera Pra dar uma zoada, né Que eu vi aí em um vídeo Na verdade eu não vi em um vídeo Olha lá, ó Hora de atacar, galera Mais uma aqui Liberada E eu não sei Como que funciona direito Aí, galera Vou fazer com bastante árvore, né Por aí E Bastante lugar, né Pra ficar bem daorinha Aí eu vi em um Em uma foto Não sei se foi foto Ou vídeo Agora eu não tô lembrado direito Duas camas Tinha uma em cima da outra Eu não sei Depois eu vou olhar direito E Aí depois eu vi Então, galera O vídeo vai ser bem curto, né Não é só isso aqui mesmo Que eu vou fazer Eu vou fazer mais um negócio Aqui Já era Já, né, galera E eu vou jogar Na dificuldade máxima Calma aí Deixa eu colocar um Bicicu aqui Eu vou colocar isso aqui Mesmo, né, galera Aqui Eu vou estar usando E aqui o outro bife E isso aqui também Que eu não vou estar usando Fazer umas tochas aqui Rapidão, né E já Vou embora Aí Vamos ver Não temos mais nada Aí Nunca tá mais Mais coisa aqui, né, galera Mais algo Pedra E Galera O vídeo vai ser Só isso mesmo, né Aí, galera E se vocês quiserem Também Quando eu ficar mais popular Mais inscrito, galera Vou estar trazendo aqui Vídeo de Herobrine Como Sei lá, galera Ver se o Herobrine É verdade, né Se ele é verdade mesmo E o leak também, né, galera Que eu tô vendo Bastante coisa Sobre o leak, galera O leak E eu acho que a entidade 303 Alguma coisa assim, galera Mas agora Eu não vou lembrar Muito bem E E é só, né, galera Então Deixa eu catar essas carnes aqui E dar uma olhada Mais no mapa E Também Deixa eu fazer Algumas coisas aqui E já vou vazar, né O que eu faço aqui mais, galera Ah, galera Eu ouvi Um Curiosidade Sobre Acho que foi no canal Do Do Beto Gamer Ou se não Do Rei Grone Galera Eu não lembro muito bem, né Porque eu assisto bastante Resenha de Evil Rei Grone, galera O Beto Gamer Eu assisto bastante Eu acho que minha casa Vai ser por aqui, né Oh, eu tô ruim nos parkour, hein É, vai ser por aqui Minha casa mesmo, né, galera Deixa eu fazer Uma cama rapidão Fui, ah Não sei por que eu nunca Tenho Debo cato Deixa eu matar E E eu assisti Bastante coisa, né Que talvez não Era o ponto Dezesseis, galera Vai ter Mochila Ah, achei outra aqui Tem mochila No Minecraft, galera Sim, mochila Deixa eu ver Vou voltar aqui Já ir nesse aqui De novo Já vim nessa aqui Pra ver se tem alguma coisa, né Galera Preciso ir bem armado, né Galera Talvez vai ser por aqui Eu não sei, galera Sabe Eu também não sei O canal Que é novo, né Galera Aí Se vocês quiserem Um vídeo aí, né Galera Eu também não sei Vocês que escolhem O vídeo Alguma coisa, né Porque quem manda No canal São vocês Então Eu vou trazer Esse Esseival Não Talvez, galera Talvez Eu não prometo nada Terça Eu vou trazer A série Esseival E Quinta Olha Já estamos Bem No ferro Talvez Finca-feira Vou trazer Aqui Como fazer Uma campainha Se você gosta De campainha Não sacava E é sem modos, hein Galera É do 0 Do 0 14, né Já fiz aqui Na redstone E por aí, né Vamos ali Vamos cantar Uma tocha aqui Já estamos Bom, né Galera Olha Já estamos Bom, hein Com Dois aqui, ó Calma aí Carvão, né Ferro aqui Olha o tanto De carvão Olha mais Ferro Aqui eu vou Catar o ferro Primeiro, né Que é o Mais E eu vou Iame aqui Pra ver se não tem Nada normal Aqui, né Galera Vixe, Mario Galera Nossa Caraças Eu não vou Descer lá, não Vou fazer Mais tocha Vou catar mais Coisa aqui Pra descer lá Embaixo Pra depois Descer lá Embaixo É que eu não vou Descer agora E aqui É o fim Que abri Outra passagem Galera Eu vou voltar Pro começo Depois eu volto Pra cá, né Depois eu venho Pra cá Que eu mesmo Não sei onde eu tô Eu vou catando Por aqui já, né Pra marcar aqui É aqui Que nós devemos vir O vídeo vai ficar Um pouquinho Longo Galera Mas é isso aí, né Aí eu já vou Estar postando Agora E já deixei Seu like Se inscrevam No canal, né Novamente Se vocês é novo Pra Tá atualizado Aqui, né No canal Que Manda o vídeo E se ficar Popular Como eu disse Talvez eu vou Postar vídeo Todo dia, né Galera Pra animar Mais vocês Aqui Já deixa eu Catar essas tochas Aqui, né Galera Só ver Essa caverna Já vou fechar O vídeo Então Aqui, galera Ó Se eu quiser convidar Um jogador, né Vamos ver aqui Não Meu primo não tá online Então É isso mesmo, né Galera Ó Minha dificuldade Tá desligada Depois eu ligo, né Galera Então É isso mesmo, né Galera É isso que eu queria Mostrar pra vocês E Se você gostou Aí já se inscreve No canal, né E É isso aí Meu, né Galera Então Falou E Fui